Já estão em funcionamento as cinco usinas de oxigênio enviadas pelo Programa Unidos contra a Covid-19 da Fiocruz ao Sistema Público de Saúde do Amazonas, no final de janeiro. Cada usina foi destinada ao município amazonense, sendo a última instalada em Carauari, no início de março. Também receberam os equipamentos os municípios de Tabatinga, Tefé, Lábrea e Manacapuru. A usina de oxigênio tem capacidade de produzir cerca de 25 metros cúbicos de oxigênio por hora, quantidade suficiente para suprir uma unidade hospitalar em 12 leitos de terapia intensiva e 80 leitos de internação e pronto atendimento. Os equipamentos fortalecem a infraestrutura do Sistema Único de Saúde do Amazonas e ficarão como um legado para o Estado, podendo ser utilizados pelos hospitais em emergências futuras. O apoio só foi possível mediante a captação de parceria com o projeto Todos pela Saúde. Contribuíram com o Programa 2.495 Indivíduos e 107 Instituições Públicas, Privadas e Órgãos do Judiciário em apoio às ações em todo o país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.